Meu coração bate forte e muito amor Bate forte e muito forte, mas é só quando te vejo Se não me vejo, bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco, com saudade do que eu vejo Meu coração bate forte e muito forte Bate forte e muito forte, mas é só quando me vejo Se não me vejo, bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco, com saudade do que eu vejo Se não me vejo, a minha pressão aumenta Meu coração não aguenta e bate muito acelerado É que você, pequenininho, tão bem gosto Sabe de bem e já gostou, conhece meu ponto fraco Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me agita, me faz de gato sapato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me agita, me faz de gato sapato Meu coração bate forte e muito forte Bate forte e muito forte, mas é só quando te vejo Quando te vejo, bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco, com saudade do que eu vejo Meu coração bate forte e muito forte Bate forte e muito forte, mas é só quando te vejo Me vejo, bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco, com saudade do que eu vejo Quando te vejo, a minha pressão aumenta Meu coração não aguenta e bate muito acelerado É que você, pequenininho, tão bem gosto Sabe de bem e já gostou, conhece meu ponto fraco Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me agita, me faz de gato sapato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me agita, me faz de gato sapato Eu vou te ver, différents Se te ver, squaredo igual Você vai me agita,lio só Quando você me agita, me faz de e-feir Paso que eu te vejo Se me agita, me faz de gato sapato Eu vou te ver, porque eu vou te ver